O IBGE disponibilizou publicamente todo o seu cadastro nacional de endereços. Restrito anteriormente só para fins estatísticos, agora universidades, ONGs, governos e empresas vão poder baixar os arquivos detalhados de todos os logradouros do país. Pela primeira vez, o IBGE divulgou as coordenadas geográficas de todos os endereços do país coletadas durante o Censo 2022 e detalhadas por municípios. Os dados estão à disposição de governos, empresas, ONGs e de instituições acadêmicas. Em que a gente está apresentando à sociedade um arquivo com coordenadas tanto de área rural quanto de área urbana e que a gente imagina que possa ter uma grande utilidade. O Censo 2022 registrou 111 milhões de coordenadas, com 90 milhões de domicílios particulares, 11 milhões de estabelecimentos comerciais, 264 mil escolas, 247 mil hospitais, 579 mil templos religiosos e 3 milhões de edificações em construção ou em reforma. Sem o trabalho dos mais de 180 mil recenseadores que trabalharam nesse censo, seria impossível conseguir ter como resultado da coleta esse retrato que a gente está apresentando para vocês nesse momento. É a primeira vez que o IBGE possui a localização precisa de todos os endereços do seu cadastro que é atualizado completamente durante a coleta do Censo Demográfico 22. Os logradouros visitados fazem parte do Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estatísticos que sempre foi utilizado pelo IBGE em suas pesquisas. Mas agora está disponível ao grande público que pode optar por baixar os 27 arquivos, um para cada estado, ou refinar ainda mais e procurar os detalhes de cada um dos 5.570 municípios do país. Fins Estatísticos